Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. E eu não tô querendo fazer brincadeira no time adversário. Olha aqui como é que tá a minha cara pra vocês aí, ô, os proplay, ô, proplay. Olha aqui, ó, só na salsa. Mas tem gente insatisfeita aí no time de minha casa. Ah, porque duas conta mod aí no time. Não é conta mod, entendeu? Não é conta mod. Só vamos, só vamos. Ah, tem RPG. Já não gostei, já não gostei. Carabina? Caraca, eu esqueci de tirar a thumb do... É muito longe, é muito longe. É muito longe pra atirar, né? É. Ah, mas que hora? Merda. Meu Deus do céu. Vale, eu não vou avançar agora, não. Manda, fica mandando RPG lá, RTC. Ah, só nos RPG mesmo. Tô vendo que eu vou morrer pra esse RPG, mano. Tá vendo RPG demais aqui. Os caras tão sapecando aqui também, não tá dando nem pra andar. Porra! É, pô, até é muito distante, que nem a... Ah, bom! Germão, nossa, velho. Eu vou parar de tirar o solo 3, vou... Ai, ai! Nossa! Caraca, velho. Isso aqui é... Apelha aí, mano. Eu acho... Eita! Na moral, meu parceiro. Eita! Caralho, mano. Os caras sapecaram aqui, que eu dei 3 mortais pro alto. E olha que eu tava... Eita! Ai! Tá refejizada, mano. Qual foi de ralo ali, já? Ah, sai daí, vida. Mano, tem sniper aqui, mano. Como assim, mano? Olha o joguinho que eu te esponhei, velho. Caralho, no chão, velho. Ah, meu. Eu caí lá de cima. Como assim? Como que caí de lá de cima? Meu amigo. Ah, sai daí. Eu caí, viado. Caí, eu tava andando igual um doido. Caí. Mas vocês estão na rampa? Não, na nossa plataforma. É que ele tava mirando e andando pra frente. Ah, tá. Calma, calma, calma. Ah, mano. Nem tava perto do bagulho pra acertar em mim, velho. Tomou um tiro. Mano, não dá pra fugir, não. Quando vem pro lado. Vamos lá, mano. Eu vou morrer. Ué, af... Não, não. Não vem pro lado, velho. Nossa, mano. O tempo tava mirado, velho. Tem gente ali, mano? Ah, tem gente ali. Que é isso? Não. Meu amigo. Na moral, mano. Vê se não é pra você. Ah, tem um novo ali, mano. Que merda. Ai. Ai, tô lento. Cai igual um forte. Ai, ai. Esse aí, nesse faca? Esse daqui não vai, não, velho. Não tá dando, não. Vamos lá, as balas aqui, ó. Ai, peguei, peguei, peguei. Vai, de call. Só tá ferrado. Vai, de call. Ô, TJ. Ih. Cadê você? Peguei, agora eu peguei. Tô aqui embaixo, aqui. Olha aqui pra baixo. Como que eu não peguei, velho? O Lucon ali. Eita! Cara, parece que destroçou o boneco, velho. Pô, é os caras do meu time que tá correndo pra lá. A gente não tá tirando a thumb, não, né, velho? Pô, como assim? Que isso? Como é que vai ser eu tô aqui? Ah, mano. Dei esse vídeo a respeito. Pô, é os caras do meu time que tá avançando, velho. Depende, por onde? Ah, eu morri. Troca de lado quando a gente avança. Se eu tivesse nem avançado. Meu Deus do céu, o cara tá acertado. Cada tiro louco. Fala! Ixi, caiu uma bala. Olha isso, velho. Isso! Se é de cu, tá me perseguindo, mano. Se é de cu. Mano, alguém tá lá embaixo, velho? Né, tá o papo. Por que você tá marcando que estão aqui, mas não estão aqui? Viu, amigo? Não sei como que eu não morri com essa, tá? Ué, ninguém não chega lá, não? Não, não. É, eu não vou. Nossa, velho. Uma hora é que tá avançando, Alex. Uma hora é que tá atrás de você já. Tá atrás de você já. Não acertou. Eita! Não. Os caras tão lá em cima, viado, na esquerda. Sabe quantas vezes eu morri, RD? Hum. Nenhuma. Ah, porra. Eu morri a primeira vez. Ah, mentira. É. Isso aqui é outro link de vídeo, mano. Tá passando a primeira, porra. Ah, mano, na moral, tem alguém aqui bem julgado. Oh, eles tão lá embaixo, RD. Embaixão, é isso mesmo? É, é o que tá mostrando. A gente tá nascendo num lugar aqui, no modo doido, velho. Não tem como, velho, mas já tô aí. E aí? Ah, que isso, doido. Olha isso, a gente nasce morrendo, porra. Eita, porra. Caralho, a gente pulou lá embaixo. Ah, tem certeza, hein. Ah, caramba, velho. Ah, cara. Humor, eita, é aqui. Nossa senhora, você tá dando a minha mira, velho. Eita, eu nasci, eu nasci tomando bala. Boa, até nesse aqui, mano. Aleluia. Eita, mano, o meu carinha, ele voa 300 metros. Ah, para, moleque. Eita, agora os caras começaram a pegar o ângulo da barra. A gente tá renascendo lá, gente. O que é isso? Eu tava atrás da parede ali, velho. Eu tava atrás da parede ali. Eu até te ataque sem querer. Eu tô precisando que é a mão, velho. Ah, mas não tem ninguém que ir atrás da parede, você toma dano, velho. Caralho, mano. Isso aqui é mó bizarro, velho. Isso aqui é mó bizarro, velho. O que é que tá com isso? Ah, mano, tô ficando com raiva já. Doido, eu tô nascendo, tô morto. Ah, velho. Ô, esse mata-mata é da raiva. Como é que é? Ufa, cara. É da raiva. É da raiva. Isso é isso? É da raiva. É da raiva. Nossa senhora, TJ. Na hora que eu cheguei, você me matou, velho. Sai igual na outra mata-mata. Falei, novo, vou fazer uma jogada da hora. Duas vezes, né? Que cara com o TJ. Nossa, uma hora. Esse desgramado vai me matar, eu falei. Ah, é, foi uma hora, velho. Beleza, tá vendo? Não cheque. Nossa. Cadê, velho, os caras? Eles estão nascendo ali, ó. Onde a gente tava nascendo. Carro. Acabou a bala. O Lucão não morre, não? Não morre, não, Lucão? Caramba, esse tripago também não morre, não. Eita, eu caí de novo, velho. Caí de novo, velho, lá embaixo. Ixi, não morri. Ai, 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 Eric. Ué, Eric, na moral, Eric. Me mata aqui embaixo, aqui, mano. É um lixo. Ó, consegui matar um lá em cima. Cadê, 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 cadê? Olha o Lucão, bicho. Me mata aqui embaixo, aqui, velho. Bum. Ai, Lucão. Acaba registrando, mano. Nada a ver onde eu tava. Ah, mano. Me mata aqui, velho. Tô aqui no cemitério. Na aqui embaixo, tô aqui no cemitério, velho. E, mas sabe quantos RPG vieram na minha direção? Vieram uns quatro. Eu explodi que eu não fico focando. Dois. Ai, caramba, caí no barra. O mestre Paca me matou. Caí aqui embaixo. Ai. Mais um daí que eu morri, velho. Só tem dois. Mais um. O óleo só fica contando, né? Mais um, mais um. É porque eu posso me enviar dançar. Ai, caramba. Olha o tanto de míssil, velho. Que? É muito, velho. É muito. E a tela fica balançando. A gente não mira com precisão. Caraca, RD. Passou na tua cabeça. Dois tiros de RP. Eu registrei você aí, moreno. Às vezes o tiro vai pra cima, ó. Ah, cara. Ah, desgrama, velho. Consegui matar o Duque ainda, mano. Mano, a tela tá chacoalhando só que a... É, não tá dando pra atirar de tanto que tá chacoalhando a tela, velho. Eita, porra. Que isso, amigo? Que isso? Ah, pelo menos aniquilei. Não tá mostrando, não tá mostrando pra mim, não, viado. Tô sem munição, tô sem munição. Não tá mostrando pra mim quando eu mato, não. Só aparece o nomezinho ali, mas... Não tá contando aquele x-free, tá ligado? Toma. Nossa, velho. Ah, velho. A outra é ter exibido pro ralo também. Ah, droga. Tava só noite da filha aqui, velho. Parecia pra tudo isso. Tem, hein? Tem. Olha no teu inventário, vê se não pegou. Nossa, chapaco. Na moral, morre aí, ó. Ah, velho. Mestre de faca matou o chapaco. Claro que eu tinha matado. Eita, preula. Deixa eu nascer, TJ. Eita, mano. Olha os caras me matando também. Os caras não param, não, doidão. Mano, de novo. Caramba. Mano, não matou o egg, velho. Joguei pra lá, joguei pra lá. Não acertou ninguém, mano. Beleza, beleza, beleza. Mano, confia na sniper não, porque, né? Fica tremendo tudo. Eita, mano. RD gameplay se vingou. Eita. O que é isso, rapaz? Tem uma coisa que eu não vejo que é com vingança. É, velho. Eu tô querendo tá aí pra isso. Pesquei o teco sem querer, velho. Mano, olha onde tem um. Olha onde tem um. Judo tava, ficou de bombeira, mano. O que é que tava, mano? O que é que tava na paradinha de... Isso é muito lindo. Ele era louco. Ele ficou bolado, velho. Nerd. Oi? Toma. Não dá pra ver eles lá, na rampa lá. Tá muita neblinha. Pô, na moral, até agora eu não tenho RPG, mano. Tem só na minigun. Aham. Sei. Ah, mentira aí, gente. Não tem mentir não, mano. Não tem mentir não, tá vendo? Aí, a três vezes você matou o RPG com o vescoço, ó. Caramba, velho. Ô, meu time, tem um deles avançado aqui, ó. Tinha. Ah, se chegar perto desse muro aqui é tão triste, velho. Ah, de sniper. Pra eles que tão lá em cima, é muito facinho. Mas a gente tava nascendo aí também. Vocês tem que vir invadindo, velho. Cai de novo, velho. Merda, velho. Bagulho de uma orega. Ah, morri. Pelo menos morri. Nossa senhora, que tiro perfeito, velho. Meu parceiro. Primeira vez que eu tô RPG, ajuda. Primeira vez que eu tô RPG, ajuda. Caraca. Ah, droga, velho. Bum. Caraca, velho. Nada aí era. Quero ir na hora de mim ir comendo tudo. Eu matei quem tava lá em cima, lá, hein. Acho que era o Dukes. Dukes. Ó, tá vendo? Agora a gente tá nascendo aqui, velho. Nossa, quase que eu matei na arma, velho. Ficou sem vida. Vou voltar pra lá, time. Fiquei nessa... Fiquei nessa parada aí, não. Fiquei nessa parada aí, não. Eita, mano. Tá frio. Volta pra base, time. Volta pra base. Fiquei nessa parada aí, filha da puta. Ô, a boca. Que isso? Caramba, tu me empurrou. Eu nem trisquei tu. Ah, TJ, deixa eu matar a moreca na arma, senhorita. Mata quem? Eita. Tá atirando uma oreca com a martelo na arma. Aí, ó. Não dá pra eu dar um passo também, mano. Eu nem como, velho. Meu amigo, eu acho que consegui atirar. Ah, não. Eu tirei, eu tirei, eu tirei. Mano, eu apareci com uma arrependizada na... Caramba, ô, chegou. Como é que é? Ai, Tete, já tá ficando chato, hein? Caramba, eu tô aparecendo aqui. Caramba, eu tô aparecendo aqui mesmo, velho. Vocês tão atirando pra matar mesmo, velho? Não. Pra matar não, velho. Só pra brincar mesmo. Cara, para o local, ele vai gringar. E aí, ó. Nem deu tempo, ô. Caramba. Não, porque é uma unidade. Eu não sabia que era pra matar, tá ligado? Eu tô jogando e... Eu tô atirando pro rumo. E catar, catou nerd. E aí, ó. Ah, mano. Mano, como que a flora não morre? Ah, moleque. Tá, prega. Eu achei que o tiro do que eu mostro que eu tava indo pra lá. Eu também. Caramba, isso é uma salada dos dois milionão, velho. Eita, mano. Na hora que eu atirei... Boa. Nem saiu o tiro, que eu já tava sendo explodido. Eita, agora nós estamos aqui na base deles, velho. Eu só quero conseguir ficar ali, né? Ele é fácil de ficar atirando. Tem aqui embaixo de mim, velho. Nossa, aqui embaixo é bem melhor, pô. É, por isso que acabou minha bala, velho. Eita. Consegui matar o TJ antes dele pular, velho. Eu não pulei, não. Cai. Morreu, é bom? É, R10. Eita. Caralho, mano. Não tô conseguindo nem reviver. Vai ficar camperando aí, R10. A treta... Eu tava ali em cima, pô. Não tinha como saiu dele, não. A treta nem era contigo, velho. Não morreu? Como assim? Não morreu de novo? Que isso, Alisson? Tá louco. Por que você não tá morrendo, viado? Joguei duas, duas, duas coisas aí, viado. Deixa pra... Eu tava lá em cima, RB. Agora eu morri, ó. Amei. Ai! O ruim dos 15 minutos é que se o mata-mata for ruim, né? É isso que eu ia falar. A gente tem que jogar 15 minutos. Ah, mas isso daqui não, ele até aqui é divertido. Ele é maneiro, gostei. Ele é muito, sabe, mas ele não é caralho. Ele começou a ziar, depois foi oficina legal. Mas eu continuo achando ruim, porque eu tô perdendo tudo. Eita! Faz paz da vida, né? Meu amigo! Caramba, velho. Na moral. E esses dois bichos amam o tempo. Mas toda hora capi minha bala. Mas tamo ganhando. Isso aí me deixa feliz. Toda hora capi minha bala, mano. Tinha que ter mais bala, né, viado? Eu tô achando que o fauna até é muito. Cinco bala? Nossa! Os moreno, os moreno! Os moreno! O que é isso, doido? Caramba! O que é isso? O que é isso? O que é isso?